Olá, população brasileira. Um dos papéis sociais da Petrobras é abastecer o mercado nacional com combustíveis a preços justos para a população. Mas essa gestão Castelo Branco não quer mais permitir isso. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, donas de casa, caminhoneiros, estamos abandonados por essa gestão que está capitalizando empresas internacionais e importadoras e prejudicando o povo brasileiro. Enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, queremos trabalhar para produzir derivados de petróleo a preços justos a partir do aumento da capacidade de carga das refinarias, a gestão Castelo Branco quer vender essas refinarias para nós importarmos ainda mais derivados de petróleo e termos preços altíssimos para o cidadão e para a cidadã. Nós já estamos no 13º dia dessa greve. Estamos buscando uma negociação com a empresa para nós evitarmos as grandes demissões em massa que estão fazendo e para nós evitarmos os preços abusivos do derivado de petróleo que, infelizmente, a gestão Castelo Branco quer implementar para a população brasileira. Estamos buscando cumprir as determinações que o Tribunal Superior do Trabalho nos deu durante essa greve. Queremos trabalhar, cumprir e eliminar. Queremos trabalhar, cumprir e eliminar. Mas essa mesma gestão não quer permitir que nós assumamos o controle das unidades com os nossos efetivos para nós aumentarmos a carga de produção e reduzirmos os preços desses derivados para a população brasileira. E querem colocar a culpa de um possível desabastecimento de derivados de petróleo, ou seja, de combustíveis, em nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras. Mas, na verdade, na verdade, essa culpa pode ser e será da gestão Castelo Branco, que não quer negociar conosco e quer vender as refinarias para beneficiar importadoras e outras empresas internacionais. Então, nós comunicamos à população brasileira que, sim, é possível nós termos um desabastecimento do mercado de derivados de petróleo aqui no Brasil a partir da semana que vem, por conta da intransigência da gestão Castelo Branco, que não quer, de forma alguma, negociar conosco. Então, cidadão e cidadã, se preparem, abasteçam os seus carros, abasteçam os caminhões, comprem o gás de cozinha, porque, sim, infelizmente, eles querem promover, de forma premeditada, o desabastecimento nacional para culpar a cada um e cada uma de nós que estamos nesse movimento grevista. Defender a Petrobras é defender o Brasil! Legenda por Sônia Ruberti